Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo vamos resolver um ciclo de refrigeração por compressão do vapor com o fluido R134A. Então aqui no nosso caso, nós temos um diagrama TS que foi dado onde quer calcular as temperaturas nos pontos 2 e 3 quer calcular as entalpias no ponto 1, 2, 3 e 4 qual é o título no ponto 4 a vazão em massa do fluido, sabendo que a carga no evaporador é de 85 kW quer saber a potência no compressor e calcular o coeficiente de desempenho desse ciclo a primeira coisa que nós vamos fazer é trabalhar no ponto 1 então no ponto 1 nós conhecemos a temperatura e temos que o vapor é saturado, o título é 1 então a temperatura é de menos 20 graus Celsius o título aí vale 1 e nós vamos na tabela de vapor saturado para o R134A com a temperatura de menos 20 e nós vamos encontrar aqui os valores de pressão 132.82 entalpia do vapor 238.41 e a entropia do vapor de 0.9457 onde nós vamos anotar esses elementos então SV vai ser de 0.9457 kJ por kKlv o HV vai ser de 238.41 kJ por kKlv e a pressão neste ponto que seria a pressão de saturação 132.82 kPa vamos analisar agora o ponto 2 lembrando que no ponto 2 nós temos ali um processo isoentrópico então para o ponto 2 nós conhecemos a pressão que é de 1.2 MPa e também conhecemos a entropia que é a mesma entropia do ponto 1 equivalente a 0.9457 kJ por kKlv caracterizando aqui 1.2 nós temos aqui a pressão de 1.2 a temperatura entre 50 e 60 é onde vai estar a nossa entropia aí de 0.9457 kJ então quer dizer que vai precisar realizar aí uma interpolação onde nós vamos pegar os valores da tabela de 1.2 MPa para temperatura entropia e entalpia então temperatura nós vamos pegar os valores lá na tabela de entalpia e entropia então H e S é uma condição de vapor superaquecido então para a temperatura de 50 nós temos aqui na tabela uma entalpia de 278,27 e uma entropia de 0.9267 kJ e KKl 60 graus nós temos aqui na tabela um valor de 289.64 e uma entropia de 0.9614 o valor de entropia que foi dado do 0.1 é de 0.9457 é por isso que nós vamos ter que fazer essa interpolação para descobrir qual é a temperatura no ponto 2 e também para descobrir qual vai ser a entalpia no ponto 2 vamos montar aqui temperatura menos 50 sobre 60 menos 50 é o H menos 278.27 0.9457 sobre 289.64 menos 278.27 tem que ser igual a 0.9457 menos 0.9267 sobre 0.9614 menos 0.9267 0.9267 aqui nós já podemos resolver onde nós vamos ter aqui T menos 50 sobre 10 é igual a H menos 278.27 sobre 11.37 e essa divisão vai dar 0.5476 então eu vou separar primeiro para encontrar a temperatura que no caso vai ficar T é igual a 50 mais 10 vezes 0.5476 isso aí vai dar uma temperatura para o ponto 2 de 55,476 e uma entalpia para o ponto 2 onde nós vamos ter 278.27 mais 0.5476 vezes 11,37 essa entalpia para o ponto 2 vai ser igual a 284,496 quilojoule por quilo então encontramos os elementos necessários para o ponto 2 e agora nós vamos partir para o ponto 3 onde nós temos aqui uma condição de líquido saturado só que nós não conhecemos qual é essa temperatura isso daí nós vamos ter que fazer a condição para essa pressão de 1.2 megapascal então no ponto 3 nós temos a pressão conhecida que é de 1.2 megapascal e sabemos que o líquido está saturado o título é zero então P vai ser de 1.2 megapascal e sabemos que o título para esse ponto vale zero na tabela para 1.2 megapascal nós vamos observar o seguinte que nós temos uma tabela que em função da temperatura e 1.2 megapascal ele está localizado aqui embaixo 1160.54 kPa 1318.61 kPa nós não temos 1.2 megapascal seria 1200 megapascal mais uma interpolação que nós vamos ter que fazer geralmente acaba ocorrendo isso daí nesses tipos de ciclo onde você tem que fazer interpolação para os dois pontos tanto ponto 2 quanto ponto 3 T nós vamos precisar descobrir também p nós temos e vamos precisar aí do h só que o h do líquido porque o título vale zero não tem necessidade de trabalhar com o h do vapor e nem porque esse ponto aqui não tem nada a ver com o h do vapor a não ser que o exercício pedisse esse outro ponto aqui aí seria uma outra condição então 45 nós temos uma pressão de 1160 ponto 54 kPa e uma entalpia de 115 ponto 80 kilojoules por quilo 50 graus nós temos uma pressão de 1318 ponto 61 kPa para uma entalpia de 123 ponto 48 conhecemos a pressão que é de 1200 kPa precisamos descobrir a temperatura e precisamos descobrir a entalpia do líquido para esse ponto então montando a nossa interpolação vai ficar t menos 45 sobre 50 menos 45 vai ser igual a 1200 menos 1160 ponto 54 sobre 1318 ponto 61 menos 1160 ponto 54 vai ser igual ao HL menos 115 ponto 80 sobre 123 ponto 48 menos 115 ponto 80 já separando aqui os elementos então nós vamos ficar com t menos 45 sobre 5 é igual a 0,24 96 que é o resultado dessa divisão que está aqui subtração dos dois termos depois da divisão e um HL menos 115 ponto 8 sobre a subtração ali vai dar 7 ponto 68 então com isso nós vamos descobrir a temperatura para esse ponto 3 ela vai ser 45 mais 5 vezes ponto 24 96 isso aí vai dar uma temperatura para o ponto 3 de 46 vírgula 248 graus celsius uma entalpia de líquido vai ser 115 vírgula 80 mais 7 ponto 68 vezes 0 vírgula 24 96 então essa entalpia HL vai ser igual a 117 vírgula 71 69 quilojoule por quilo então nós já temos o ponto 3 também para o ponto 4 foi pedido também o título título no ponto 4 então a gente vai ter que encontrar esse título do ponto 3 até o ponto 4 nós temos um processo isoentálpico então a entalpia 3 vai ser igual a entalpia 4 então ponto 4 o que nós conhecemos nós conhecemos a temperatura que é de menos 20 graus celsius e também conhecemos a entalpia que é a mesma entalpia do ponto 3 então vai ser 117 vírgula 71 69 quilojoule por quilograma se fosse num caso normal nem precisaria calcular o título mas o caso aqui é que está sendo pedido para você poder encontrar esse título vamos na tabela vapor saturado menos 20 graus celsius nós vamos encontrar ali a entalpia correspondente a 25 ponto 49 quilojoule por quilograma e 238 ponto 41 quilojoule por quilograma com isso a gente já consegue calcular o título né então o HL para esse ponto aí ele vai ser de 25 49 quilojoule por quilograma e o HV vai ser de 238 ponto 41 quilojoule por quilograma com isso a gente já consegue calcular o título para esse ponto então ponto 4 o título vai ser H menos HL sobre HV menos HL só lembrando que é um processo isoentálpico entre o ponto 3 e o ponto 4 então H vai ser de 117 vírgula 71 69 exatamente a mesma entalpia do ponto 3 menos HL que é de 25 ponto 49 sobre 238 ponto 41 menos 25 45 49 isso aí vai dar um título de 0 43 32 esse é o título para o ponto 4 com isso nós já temos as entalpias 1 2 3 e 4 que foi pedida no exercício nós já temos as temperaturas 2 e 3 nós temos aí o título no ponto 4 agora a gente vai precisar calcular a vazão em massa do fluido sabendo que a carga no evaporador é de 85 kW lembrando que o evaporador está aqui embaixo então saída dele é 1 entrada é 4 então como a carga no evaporador é de 85 kW nós vamos fazer o balanço de energia com relação a ele então o fluxo de calor é igual a massa a vazão em massa h1 menos h4 aqui nós já conhecemos que é de 85 precisamos descobrir a vazão em massa vou subtrair h1 de h4 lembrando que o h1 nós já encontramos que seria 238.41 e o h4 é esse 117.69 então 238.41 menos 117.7169 isso aí vai dar uma vazão em massa lembrando que aqui está em kW kW que seria kJ por segundo aqui nós temos kJ por kg então a nossa resposta vai ser em kg por segundo 0,7043 kg por segundo precisamos também a potência do compressor no compressor nós temos a saída que seria o ponto 2 e a entrada que seria o ponto 1 só lembrando que está aqui o compressor é essa linha saída é 2 entrada é 1 então ele vai ficar com o trabalho que seria a potência dele vai ser igual a vazão em massa vezes h2 menos h1 então aqui potência vai ser igual de 0,7043 o h2 é de 284 vírgula 496 menos o h1 que é 238 ponto 41 isso aí vai dar uma potência para esse compressor de 32 ponto 45 83 kilowatts agora nós podemos também calcular e temos que calcular o coeficiente de desempenho o coeficiente de desempenho seria o COP né então aqui o coeficiente de desempenho ou a eficiência para esse para esse ciclo vai ser o COP então o COP vai ser o que eu tenho lá no evaporador então o Q ponto do evaporador dividido pela potência do compressor então o COP aqui vai ser igual a 85 dividido por 32 ponto 45 83 que vai dar uma eficiência de 2,6187 está resolvido aí todo o ciclo passo a passo cada um dos elementos sendo feitos a análise pela tabela e é um caso diferente do que nós já vimos anteriormente com relação aos outros exercícios espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram desse vídeo deixe o seu like faça a inscrição no canal e até o próximo vídeo